O Instituto de Tecnologia Orte recebeu no último dia 26 o professor e cientista israelense Dan Schertmann. No ano passado, recebeu o Nobel de Química pela descoberta dos quase cristais, um material útil para proteções antiaderentes. Em sua visita ao Brasil, ele passou por São Luís, São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. O senhor precisou defender a sua descoberta por anos, diante de ataques fortes. Como o senhor se sentiu diante dos outros cientistas? Foi difícil continuar? Não foi nada difícil, pois eu sempre soube que as minhas experiências estavam corretas, então poderia fazer a defesa dessa descoberta facilmente. Não tive problemas em explicar para as pessoas que estavam dispostas a acreditar e a me ouvir. É difícil explicar para as pessoas que não querem ouvir ou que achem que tudo está nos livros. Mas nem tudo está nos livros. A ciência evolui o tempo todo. Bons cientistas são aqueles que estão abertos a novas ideias. A maioria das ideias são notícias ruins, mas algumas vezes, somente algumas, certas ideias trazem grandes descobertas. Elas causam uma mudança de paradigma. O senhor poderia se dedicar a ensinar química. Por que agora o senhor passou a tratar de empreendedorismo nas universidades? Sim, eu sinto que o empreendedorismo tecnológico é muito importante em todos os países, especialmente em Israel, mas também no Brasil, por exemplo. Você deve educar o seu povo, como em todos os outros países, e encorajar as pessoas não só a adquirir conhecimento, mas também a usá-lo para fazer produtos. Isso significa novas criações, novas empresas de tecnologia de ponta. Então, isso é essencial para qualquer economia sobreviver, em qualquer país do mundo, para abrir novas frentes. Então, veja só, se as empresas crescem, elas contratam 5% mais empregados. Mas se as criações aumentam, elas duplicam. Então, a gente aumenta as oportunidades de emprego, especialmente no começo do crescimento. Por isso, o empreendedorismo tecnológico significa mais trabalho para as pessoas qualificadas, e também diretamente para as pessoas de outros setores, como os cabeleireiros ou as lojas, pois as pessoas terão mais poder de compra, podendo gastar em outros setores também. E, por último, temos as exportações, trazendo renda para o país, vendendo produtos com tecnologia de ponta. Israel é uma sociedade com tecnologia de ponta. Temos muitas criações de jovens com mentes brilhantes. Já estou no 26º ano, lecionando para turmas, e acho que elas fazem parte dessa mudança da economia de Israel, vendendo laranjas ou vendendo produtos com alta tecnologia. O senhor acredita que quem abre um negócio próprio, baseado em tecnologia, não apenas prospera, mas também trabalha por uma sociedade melhor. O senhor poderia comentar isso? Eu acredito fortemente que o empreendedorismo tecnológico é a solução de paz no mundo, porque se todo mundo tiver um emprego, ninguém briga. Então, é importante que a gente forneça um bom trabalho para todas as pessoas. O empreendedorismo tecnológico pode fazer isso. Países com isso têm muitas oportunidades de trabalho para as pessoas, têm menos crimes e menos desejo de brigar. Por isso, eu acho que essa é a solução de paz, encorajar o conhecimento tecnológico das pessoas em todos os países. E isso se faz com educação. Você pode ensinar tecnologia e encorajar os jovens profissionais a fazer novas criações. Isso pode ser feito, eu sei, e eu fiz isso. Qual é a sua relação com a cultura judaica? O que o senhor segue da religião? Eu sou profundamente conectado com a religião. Sou judeu e tenho muito orgulho disso. Não sou religioso, acho que Israel é a terra dos judeus e acho que as pessoas que não moram lá devem estar fortemente conectadas com Israel. Devem visitar e estudar sobre o nosso país. Tenho orgulho da terra dos meus antepassados. O senhor poderia deixar uma dica para o jovem que gostaria de seguir a carreira de Química ou Tecnologia? A ciência é uma profissão maravilhosa para se estar. O meu conselho para os jovens é, se você quer ter sucesso no seu futuro, tente ser um especialista em algo que você gosta. Assim, posso te prometer que você terá uma carreira maravilhosa. E você pode ser um especialista, pois a quantidade de informação disponível hoje é fantástica. Você tem internet, professores, livros. Quanto mais você estuda, mais especialista você se torna em algo que você gosta. E se você se torna um especialista, depois passa a ser o melhor da sua turma, o melhor da sua escola, o melhor da sua cidade, do seu país e por aí vai. É um processo lento, mas qualquer um pode fazer isso, se for um especialista em algo que realmente goste. Se você fizer isso, terá uma carreira maravilhosa. Dana, a gente está muito agradecido com a sua presença, queremos parabenizá-lo e também estamos muito orgulhosos de você. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. O Rio de Janeiro é um lugar muito bonito, essa é a minha segunda visita. Nos próximos dias vou fazer alguns passeios turísticos, encontrar algumas pessoas e ver as maravilhosas paisagens do Rio. O Rio de Janeiro é um lugar muito bonito e ver as maravilhosas paisagens do Rio de Janeiro.